O que você prefere? Editar um material escolar. Jogo de escolhas. O que você prefere? Ao ponto de ser feia, ao ponto de ser feita. Essa foi a Passafira, minha amiga de escola. Espero que você também esteja assistindo esse vídeo e curtindo. Oi, é bem-vindo ao canal Clube da Liz. O jogo de hoje será o que você prefere versar materiais escolares. Mas antes, deixe o like e inscreva-se no canal. Ajude o canal a chegar nos 800 inscritos. Ficaria muito feliz com essa conquista. Depois, você vai ter que comentar aqui nos comentários qual você mais gosta. O que você prefere? Estou usando como tema de personagem ou ele liso? Acho que liso. Já estou me tentando fazer estúdio de personagem, gente. Isso também dá sacanagem. Liso. Número 2. O que você prefere? Caderno de espiral ou caderno inteligente? Ah, caderno inteligente, gente. Pergunta mais, tipo, besta. Por que a gente vai fazer caderno inteligente? Número 3. O que você prefere? Mochila sem rodinha ou com rodinha? Sem rodinha, gente. Porque é melhor pra carregar, ficar rodinha, ficar arrastando. Eu não gosto também, é só pra beber essas mochilas aí. O que você prefere? Mochila coloriza ou cor da preta? Ah, colorida, né, gente. Mais ou menos essa corzinha aqui. Eu gosto rosa, preta. Acho que é lápis no médio que eu fiz. Número 5. O que você prefere? Lápis neutro ou colorido? Ah, colorido, mas mais ou menos dessa cor. Tipo, esses tons pastéis. Mas também gosto desse que tem bolinha, porque daí é satisfatório pra você tirar. Mas eu prefiro o outro. Lapiseira fofa ou toda preta? Lapiseira fofa, né, gente. Você vai escrever toda preta também. Acho que é tudo esse negócio de preto, acho que é esse no médio. Porque, pra mim, todo esse no médio é esse negócio de só coisa preta. O que você prefere? Um marca texto amarelo ou vários com cores pastéis? Ainda por cima da Fabricastel, a pergunta mais besta, óbvio que esse. Número 8. O que você prefere? Lapiseira ou lápis? Gente, eu nunca usei lapiseira. Mas eu não posso falar nada. Hoje eu tava fazendo trio com a minha amiga Lavínia Pietro. A Lavínia foi usar o banheiro, eu peguei a lapiseira dela. É muito satisfatório. Acho que eu prefiro ir a lapiseira. Ah, esse? Eu acho que eu prefiro borrar de personagens. Ah, mas o outro lá do lápis ou lapiseira, eu prefiro lapiseira, tá, gente? Ela escreve melhor. O que você prefere? Caderno de brochura ou fichário? Caderno de brochura. Mas se tivesse aquele lá que tem esse negocinho arame, eu ia preferir. Que eu gosto mais. O que você prefere? Caneta de ponta grossa ou ponta fina? Ponta fina. Vocês, hein, gente. Não esquece de comentar. O que você prefere? Estúdio de tecido ou de metal? Eu nunca usei estúdio de tecido, mas minha mãe falava que na época dele usava estúdio de metal. Então, acho que eu prefiro de tecido que eu já usei. O que você prefere? Eu falei que usei metal. Acho que prefiro várias canetinhas. Fica mais material no meu estúdio gigante. Gente, na minha escola tem um estúdio enorme. Daí cabe bastante coisa. Comum, gente. Canudo pode ter o perigo de derramagem. Eu prefiro comum. Também essa tá mais bonitinha. Olha que feia aquela ali. Muitos, né, gente? Pergunta mais tosca dessa mulher. Meu pai também tem dinheiro que eu sou rica, Paty. O que você prefere? Cola líquida ou cola bastão? Bastão. Mas a minha é de coala, não é essa fedida. Não. No dia 17, o que você prefere? Cademos o teu histórico ou o da roda? Moana. Eu não gosto de tua história. Moana, eu gosto muito mais. Moana é linda. Moana. O que você prefere? Faça com vários divisórios ou só com uma divisão? Faça com vários. Não. Não. É, com vários. Número 19. O que você prefere? Régua de plástico ou régua de silicone? Eu prefiro régua de silicone, gente. Porque depois você fazer tipo um ASMR. Ficar lá amassando. Não tem nada pra fazer. Você fica amassando a régua. O que você prefere? Calculadora complexa ou fofa? Essa mulher tá de zoeira com a minha cara. Fofa, né, querido? Sou menina. Número 21. O que você prefere? Agenda de espiral ou de brochura? Já falei que eu prefiro dessa. Ah, mas agenda, acho que eu prefiro dessa. Esqueci que agenda. Eu só tenho o pochitinho enquadrado. Esse. Esse ângulo minha amiga Bruna tem, mas eu não gosto muito. Bruna, eu também curti esse vídeo. Borracha comum. Borracha de caneta. Deve ser chato. Eu, 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 eu. Hum, que pergunta mais difícil, mas acho que eu vou de... Liso. O que você prefere? Corretivo líquido ou de fita? Diga nos comentários como se chama o corretivo na sua cidade. Corretivo, é. O que que chama o quê? De pastel? O que você prefere? Adesivo em fita ou adesivo avulso? Avulso. Sabe aqueles adesivos de caderno, gente? Prefiro. Caderno de desenho tem vários de unicórnio. O que você prefere? Tesoura fofa ou uma coisa preta? Se tiver esse negocinho na ponta, eu prefiro a preta. Porque daí, eu tenho uma dessa daqui, meu pai comprou horrível de cortar. Até papel. Prefiro a outra. O que você prefere? Tinta ou giz de cera? Giz. Tinta só quando for alguma coisa de papelão, essas coisas. Mas pro resto, giz muito melhor. Muito satisfatório. Tipo, você fica passando lá. O que você prefere? O que você prefere? É, muito obrigada por assistir, gente. É, não vai ver de milagro. É, tem que chegar na físão. É, não vai ver a Deus.